Essa aqui é a Matrox Monarch HD, é uma solução para streaming, uma solução que funciona stand alone, você não precisa de computador para streamar, o computador é necessário apenas para configurar o produto, depois disso ele funciona sozinho fazendo streaming, é muito interessante, muito fácil de configurar e utilizar, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa, vamos ver as conexões, o conteúdo da caixa, além da caixinha da Matrox, vem fonte e tudo que é necessário para você ligar aí em qualquer região do mundo a sua Matrox, a Matrox é exatamente isso, essa caixinha aqui, que depois de configurado, você simplesmente para streamar, você vai usar os botõezinhos aqui, aliás ela streama e também grava, ela streama até 20 megabits por segundo e grava até 30 megabits por segundo, então botõezinhos botãozinho de stream, botãozinho de gravação, conexões USB, você pode gravar também aqui com SD Card ou colocar um HD externo com ela, entrada HDMI, saída HDMI, uma interface LAN, e aqui o UAC, simples assim, temos aqui a entrada, saída de áudio, entrada de áudio também, ela é só isso, simples assim, uma interface que faz stream e grava.